Oi, pessoal! Alô, alô! Bem-vindos de volta ao canal. Voltei com o Arrume-se Comigo. Tô fazendo uma massagem no cabelo. Daqui a pouco eu vou enxaguar, que só pode deixar 3 a 5 minutos. Tô usando essa máscara Silicon Mix, que foi meu presente de aniversário. Bem legal essa máscara. Tem na Michelle Perfumaria, nossa consultora aí na descrição do vídeo. Hoje, no nosso Arrume-se Comigo... Cheguei elétrica aí. Hoje, no nosso Arrume-se Comigo, eu vou fazer uma makezinha básica, porém arrumadinha, porque hoje eu vou sair pra comemorar o aniversário do boy. Então a gente vai fazer uma coisinha, nada demais, mas vamos ficar juntinho, então, que a gente vai dar aquele tapinha no visual, tá? Por isso que eu tô hidratando o cabelo. Até porque da última vez que eu usei essa máscara, ele falou que meu cabelo tava cheiroso. Eu, particularmente, não achei ela perfumada, não. Cheirinho de creme. Mas ele falou que tava cheiroso, meu cabelo nunca fica com cheiro de nada. Então eu falei, vou botar de novo. Só que ele gostou, né? Vamos ver se fica cheiroso mesmo. Vou fazer uma make rápida, basiquinha. Enquanto eu vou fazendo essa make rápida, basiquinha, vou contando pra vocês uma historinha. Bom, o que eu vou usar? Essa paletinha Make Be Fire, do Boticário. A paletinha Natura Una Rosé, da Natura. O pó compacto da Episol, o meu é na cor extra clara. A base Serum da Avon, a minha cor é 130F. Vou usar a máscara de cílio do Boticário Explosion Effect, da Make Be. O primer da Eudora Soul e os pincelzinhos de sempre, da Eudora aqui pra esfumar. Da Natura de Iluminador, que eu uso pra blush. E esse é um pincelzinho de pó, que eu ganhei da Yara. E uma esponjinha da Make Be pra espalhar a base. Cortei o final, porque eu quase entrego o nome da menina e ela pediu pra eu não falar. Eu recebi uma história de uma seguidora, gente. E aí ela falou assim, ah, se você quiser compartilhar no seu canal e tal, eu acho que é uma história que pode ser legal. E sim, a história dela é bastante legal. Mas me lembrou causas que eu também vivi. Então eu vou contar a história dela e vou tecer links com causas que eu vivi. Pra gente bater aquele nosso papo esperto. Esse primer deixa minha pele muito seca. Que é o seguinte, gente. Vou dar um nome pra essa seguidora, porque chamar de... Ah, seguidora é muito... Muito frio. Vou chamar ela de... Elizabeth. A Elizabeth, gente, me mandou essa história. E na hora que ela me mandou e eu li, me lembrou coisas que eu já pensei também em relação à amizade. Que é o seguinte. A Elizabeth tinha um trio de amizade, que era ela e outras duas amigas. Que já namoravam com pessoas há bastante tempo. Aí ela falou que parece que um... Assim, não sei se eu vou lembrar detalhes, tá? Eu vou contar assim o principal. Aí, gente. Uma dessas meninas se separou, ficou solteira e deu uma afastada do grupo. A outra menina casou com o namorado que tinha. E essa seguidora, a Elizabeth, também casou com o namorado que tinha. Aí, passaram-se alguns anos, né? As três amigas e tal. A primeira amiga que se separou, confidenciou pra Elizabeth que o namorado da outra amiga, né? Agora já marido. Deu em cima dela. E ela confidenciou pra Elizabeth que se afastou um pouco da amiga, né? Por conta desse lance, né? Dessa situação desagradável. Afinal de contas, é bem chatinho quando acontece isso, né? Do namorado da amiga dar em cima da gente. Aí, a Elizabeth falou que não levou, assim, aquilo muito a sério. Não achou que aquilo era nada demais. Afinal de contas, eles só namoravam. Ui, minha roupa! Eu cheguei em base na roupa. Eles só namoravam. Então, ela pensou assim, agora que eles estão casados, com certeza. Ele deve ter mudado o comportamento dele. Pô, você gêmea é roupa de massa. Sacanagem. E aí, ela falou que teve um dia que era aniversário dessa amiga casada. E ela ligou pra casa dela. E como na época era bem comum, assim, usar o telefone fixo, né? De ligar pra casa e não pro celular. Isso eu acho que é... Assim, até o começo dos anos 2000, era super natural a gente ter telefone fixo em casa, né? Hoje que tá mais difícil. E aí, ela falou que ligou pra falar com essa amiga, que era aniversário dessa amiga. Mas quem atendeu foi o marido, dizendo que a amiga tava trabalhando. Não podia atender, mas deu o número dela pra ela entrar em contato com ela, o celular e tal. Ah, beleza. Bom, quando ela desligou o telefone, passaram-se alguns minutos, e ele ligou pra ela de novo. Perguntando se ela tinha conseguido falar com a amiga. Aí, ela falou que não, ainda não, mas eu ainda vou ligar. Passou mais um tempinho, gente. Ele ligou de novo pra ela. Aí, eu acho que as orelhinhas delas já ficaram de pé, né? Tipo assim, por que que eles tão me ligando tanto? Aí, nessa outra vez que ele ligou, ele já rasgou o verbo e falou, olha, é... Há muito tempo que eu tenho interesse em você, tenho vontade de sair com você. Acho que hoje seria a oportunidade perfeita, porque... É... Ela não tá em casa, ela tá trabalhando e tal. Então, eu gostaria muito de te levar pra jantar. Gente, a Elisabeth ficou, assim, chocada. E aí, veio na mente dela a história que a outra amiga tinha contado, e ela não tinha dado tanta bola, né? De que ele tinha dado em cima da outra menina. E ela pensou, putz, então ele não mudou nada. Ele é um safado e tá casado com a minha amiga. Gente, aí eu vou cortar a história da Elisabeth. A Elisabeth me disse que ela se afastou dessa amiga, né? Não conseguiu continuar a amizade com ela. E a coitada até procurou por ela depois, mas ela disfarçou pra cair fora. E eu até entendo o lance da Elisabeth. Porque, gente, é um pouco... Pouco não, muito, né? Desconfortável a gente manter contato com uma pessoa que deu em cima da gente. Porque aí fica parecendo que a qualquer oportunidade que ele tiver, ele vai fazer de novo. E sabe-se logo que pode acontecer. Eu, inclusive, conversando com ela, até falei que... Eu também teria me afastado, principalmente porque esse tipo de homem é muito ardiloso, né? Esse tipo de homem que tá em cima das amigas, assim. Porque o que eles costumam fazer? Começar a queimar essa amiga pra que, se um dia ela contar alguma coisa, parecer que ela que é a safada. Eu já vi casos, assim, do cara começar a queimar a menina pra mulher, sabe? Que é pra ela começar a ter um pé atrás pra quando a menina contar, ela não acreditar. Pensar assim, bem que meu marido falou que você tinha olho nele, você quer destruir nosso casamento. Então eu tava até conversando isso com a Elisabeth, falando, olha, acho que você fez bem se afastar, porque esse tipo de homem é muito venenoso. Aí fica aquela reflexão, né? Poxa, mas você não cogitou, né, Elisabeth, contar pra sua amiga o que tinha acontecido? Ela falou que ficou com medo da amiga não acreditar nela e fazer o que eu falei, né? Acabar que ela saiu de errado. Como se ela estivesse tentando destruir o casamento da amiga, estivesse com inveja, coisa e tal. Então, assim, realmente é um caso difícil, né? Eu quero que a gente discuta aí no comentário o que vocês fariam. Quase um você decide, né? Você contaria pra sua amiga que o marido dela deu em cima de você? Você continuaria amiga dela? Você ia se afastar? O que você ia fazer? Fingir que nada aconteceu? Já aconteceu uma coisa parecida comigo. Não chegou a esses extremos, não, do cara me cantar nem nada, não. Mas sabe o que aconteceu? Eu tinha uma grande amiga, que era minha amiga de escola. A gente estudou todo o colegial... Colegial? Ainda chama colegial? Todo o colegial junto. E a gente era carne e unha. A gente passeava, ia pra todo lugar junto. Até que um dia, gente, assim, ela arrumou um namorado. E ela era muito... Foi o primeiro namorado dela. Queria nada com ela, gente. Ela era super apaixonada, mas ele não queria nada com ela. Ele era da Marinha e ele servia em outra cidade. Então, ela ficava sempre muito sozinha. E quando ele vinha pro Rio, ele não queria ficar com ela. Tava sempre preocupado demais. Ah, eu tenho que ver meus amigos, tenho que ver minha família. Então, assim, era um relacionamento muito, muito difícil. Sabe? Ela sempre tava sozinha. E aí, se ela se oferecesse pra ir pra lá, o cara botava um monte de empecilhos. Então, sempre como amiga, sabia e sentia que aquele cara não era pra ela. Mas ela era muito apaixonada e eu também sentia que não adiantava falar que ela não ia abrir os olhos e nem deixar esse cara pra lá, sabe? Tô pegando essa aqui, ó. E nem ia deixar esse cara pra lá porque era nítido que ela era muito apaixonada. Mas aí, gente, a gente era bem carne e unha, tá? Eu tinha pra mim que ela era uma pessoa que confiava em mim, que acreditava em mim assim como eu confiava e acreditava nela. E aí, um belo dia, mesmo comigo falando que esse namorado dela não era a melhor coisa do mundo, outras amigas, a família dela também não achava que esse cara gostava dela. Aí, um dia, eu sempre usei Tinder, né? Já falei pra caramba isso aqui. Eu vi o tal do namorado dela no Tinder, gente. Apareceu pra mim, sabe? Ele não me deu like, não. Pelo menos, eu acho que não. Não só dava pra saber se eu desse nele também, né? Mas, assim, o lance foi, ele estava no Tinder, ele namorava ela. Como é que ele estava no Tinder? Não era um relacionamento aberto, né? Então, não tinha porquê, não tinha motivo pra ele estar num aplicativo de relacionamento. E aí, quando eu vi, gente, eu achei a gota d'água. Mas, antes de falar com ela direto, eu falei com a irmã dela. Porque eu nem era muito amiga da irmã dela. Eu só conhecia mesmo, né? Assim, por conta da minha amizade com ela. E eu falei com a irmã dela. Ah, e você acha que eu devo contar? Eu não tinha tirado o print, tá, gente? Porque quando você... Foi muito rápido, eu ficava sempre assim. Eu via o Tinder assim, ó. Não, 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 não. Sim. Não, não, não. Então, não é dessa. Passou rápido, eu fui assim. Caramba, é o fulano. E acabei dando não. Não tinha mais como voltar. Eu não tinha aqueles prêmios da vida, né? Não tinha mais como voltar. Mas aí, eu pensei. Vou falar com a irmã dela. Se a irmã dela me aconselhar, não. Não fala não, coisa e tal. Ela tá feliz, ela tá bem? Não vou falar. Aí, a irmã dela foi e falou, né? Aquilo que eu não queria ouvir. Ah, ela tá muito triste. Porque ele não tá dando bola pra ela. Ela não tá procurando por ela e tal. Fala sim. Quem sabe ela acredita em você e... Ah, e dá um pé nele, né? Para de sofrer por esse babaca. Eu falei, ah, então tá bom. Então, eu vou contar. Gente, fiz a besteira, já adiantando a história, né? De contar pra ela. Por que besteira? Porque ela não acreditou. Não acreditou e ainda eu saí como a invejosa. Tá? Saí com aquele... Com aquela coisa assim, do... Dela tomar satisfação com ele. Tipo, até acreditar em mim. Tomar satisfação com ele, mas ele conseguir virar a história todinha, sabe? Porque ela era muito apaixonada, né? Então, ele virou o jogo todinho. Então, eu falo pra ela assim, não... Ela tá inventando isso pra separar a gente. Ela tem inveja porque ela é solteirona. Nunca arrumou ninguém. Aí, ela tá com inveja do nosso relacionamento. Por isso que ela tá contando isso, botando essas minhocas na sua cabeça. E aí, ela preferiu acreditar nele. E por que ela acreditou nele? Porque ela já estava cega. Cega de amor. Então, assim, qualquer coisa que ele inventasse ali, já ia ser suficiente pra ela acreditar, infelizmente. Porque ela tava muito envolvida, muito apaixonada. E aí, eu até falei, né? Depois com a irmã dela, ó, deu Beyblade. Ela não acreditou em mim. Ele conseguiu virar a cabeça dela. Ela chegou até a ficar um tempo chateada comigo. Porque ela realmente achou que eu tinha feito isso meio que pra queimar o relacionamento dela. Depois, tudo bem. Depois a gente ficou em paz. Ela entendeu o que foi um mal entendido. Porque ele conseguiu jogar pra ela. Olha que história me que treze. Que ele tava ali só pra fazer amizades. No Tinder, né? Beleza. Só pra fazer amizades. Aí, ela acreditou no papo furado dele. Mas, no fundo, ela quis se enganar, né? Não é que ela acreditou de verdade. Tanto que ela não ficou com raiva de mim. Ela voltou a falar comigo. Mas eu fiquei, assim, extremamente desgostosa com aquela amizade. Porque eu falei, cara, ela é super envolvida com um cara safado, né? Um cara errado. Então, se ela... Qualquer coisa, assim, que ele inventar sobre mim, ela pode acabar acreditando. E como o cara pode, como eu falei, acabar se sentindo rejeitado pela amiga. Ou bolado por imaginar que aquela amiga tá abrindo os olhos da mulher dele, né? Ele pode acabar inventando histórias contra ela. Então, eu achei que aquela amizade também não ia dar muito certo, não. A gente acabou se afastando por outros motivos da vida, mas... Isso foi uma coisa também que ficou na minha cabeça, assim, de... Cara, nunca mais eu vou contar nada pra ninguém. Sabe? Quem tiver suas... Seus problemas de relacionamento, que descubra sozinha. Porque, às vezes, a gente tenta ajudar. E a gente que sai de errado. Não vou botar batom, não. Vou botar só esse brilho... Brilho, não. Como é que chama isso? Protetor labial da Vult, tá? Esse é de melancia. Tem um cheirinho de melancia. Hoje eu vou botar só ele. Porque eu não tô afim de batom. Então, ele dá uma corzinha. E dá uma coisinha natural. Esqueci de colocar a máscara de cílios. Gente, mas é isto. Aí, a nossa... O nosso bate-papo de hoje foi sobre essa coisa da amizade. E do relacionamento da pessoa... Ser mau caráter, né? E como a gente fica nesse caso, né? Porque a gente é amiga da pessoa. Gosta da pessoa. Quer o bem dela. Mas ela tá cega. Tá envolvida. Ou, no caso... Da seguidora Elisabeth. Né? Nome fictício. É... Ela ficou com medo, né? Assim, de ficar perto. E ser um... Pô, ter que lidar com esse cara. Né? O que isso pode gerar? Pode acarretar? Então, enfim. É um assunto bastante delicado. Aí, eu quero saber também as fofoquinhas de vocês. Se vocês já passaram por algo assim. Porque é bem complicado. Hoje em dia, eu faria de besta, gente. Diria que nada aconteceu. E me afastaria, que nem a Elisabeth. Porque, com certeza, depois ia vir roubada por aí. Ó, vou enxaguar meu cabelo. Já era pra ter enxaguado. Tá até ficando durinho. Não era pra ter passado tanto tempo assim, não. E já volto arrumadinha com a roupa, tá? Que eu vou... Sai. Voltei com os cabelos ao vento. Gente, eu sequei, né? Na escola secadora. Ó, ficou bem brilhoso e bem soltinho. Mas, mesmo assim, eu gosto de botar um olhinho pra ajudar no perfume, né? Vou botar esse do Lily. Que é o olhinho de cabelo mais cheiroso que eu tenho. Na verdade, ele é corpo e cabelo, né? E ele é bem fininho. Então, eu botei duas chuchadinhas assim, ó. Na mão e passo aqui nos fios. Não passo na raiz, tá? Justamente porque já é bastante oleoso o meu cabelo. Então, passo aqui só no comprimento pra ficar churazinho. Aí, só esse resto aqui eu passo assim pra assentar um pouquinho da franja. Vou com o cabelo assim, liso. Depois a franja melhora. Porque assim que escova, ela fica sem caimento, né? Mas, então, eu fiquei assim, ó. Como eu bebi uma coquinha, eu vou reforçar aqui o meu balme. Gente, hoje eu não quis botar batom. Eu sou, assim, meio doida. Tem vezes que eu não quero botar batom. Então, a maquiagem ficou assim, bem, ó, discreta, né? Bem levinho, só pra um jantarzinho, uma coisinha. Não coloquei colar hoje porque eu coloquei um brinco grande. Esse brinco dourado. Não tô com relógio dourado. O único que eu tenho é que acabou a bateria. Coloquei um relógio pratinho, que eu também gosto muito dele. Acho bem bonitinho pra sair. E eu tô usando um macacão. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. É um macacão longo, tá? Que deixa o corpo bem bonitinho. Ele tem aquelas perninhas... Como é que a gente chama? Não é saruel, não. Pantalona, né? É um macacão pantalona e ele é fresquinho, levinho. E é isso. Vou pegar a minha bolsinha pretinha de guerra de sempre. E eu vou colocar uma sandalinha preta. Deixa eu mostrar. Aqui eu guardo no saquinho. Mas eu vou com essa sandália aqui, que é um tamanquinho, tá? Então eu vou com essa sandalinha. E fechou. Fechou nada, né? Olha o perfume. E escolhi um perfume que eu acho que combina com a noite, com os jantares. E ao mesmo tempo foi elogiado por ele, porque ele não gosta de perfume doce, né? E esse aqui é um floral oriental, tá? Ele é doce, mas ele não é aquele perfume muito doce. Ele tem flores, ele tem um atalcado, ele tem uma leveza. Esse perfume aqui, gente, é o Royal Marina Diamonds. Deixa eu ver. Royal Marina Diamonds. Isso aí, tá? Tem na nossa parceira da Import. Você pode conhecer através do Decam, né? Comprar um pouquinho dele pra experimentar. Ou através do frasco original mesmo, tá? Na da Import a gente tem cupom de desconto. É a nossa loja parceira. Então eu vou deixar o cupom na tela e também aqui na descrição do vídeo. Tá? Esse perfume fixa muito bem. Exala muito bem. Então eu vou colocar só um em cada lado do pescoço, aqui no decote, que eu gosto. E eu vou fazer só assim, ó. Uma borrifada na mão e dar uma esfregadinha e colocar no braço. Não vou botar muito ali porque ele realmente exala bastante. E eu acho que não vem ao caso um perfume muito espalhafatoso, tá? Deixa eu jogar meu cabelo de lado pra eu ficar mais arrumada. E é isso, gente. Fechei! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo bem grande e carinhoso pra vocês. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E até lá!